Lembra vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos. E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui dando para vocês mais um guia de Monster Hunter Rise Sunbreak e hoje a continuidade do nosso guia de arma de espada e escudo, lembrando que a gente já fez um guia inicial. Esse aqui é o guia complementar com as novas habilidades que a gente desbloqueia durante a campanha do Monster Hunter Rise base e também durante a campanha da expansão Sunbreak. Lembrando, este guia e o das outras armas vão estar na nossa playlist de guias de arma aí na descrição, eu vou deixar o link também para o primeiro guia aí na descrição para você poder conferir. Ok? Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu apoio aí, deixar a sua avaliação, um comentário que é importante para caramba. Beleza? Então sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Bom pessoal, eu estou utilizando DualSense, eu estou jogando a versão de PC, tá? Então meu controle base vai ser os botões de Playstation, vou deixar a foto de outros controles aí para que vocês consigam fazer as conversões, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem o corte de avanço e a gente tem o corte deslizante, certo? Como é que funciona? O corte de avanço pode ser utilizado enquanto a sua arma está embanhada, você aperta para frente de triângulo, ele vai fazer um corte de avanço. E quando a arma já está desembanhada, você pode apertar o triângulo e bolinha, ele vai fazer um corte de avanço, tá? A vantagem do corte de avanço, basicamente, é que ele tem a skill sem recuo. Então se você está jogando multiplayer e tem ali aquele player que está dando combo perto de você, por exemplo, né? Se você inicia o combo com o corte de avanço e começa a dar uma sequência de combo, Então até o fim do seu combo, você está protegido pela skill sem recuo, que é uma coisa inerente desse corte de avanço, tá? Então é uma vantagem aí, ele também protege contra empurrões que alguns monstros fazem, né? Você já deve ter visto aquela empurrada que a Hatch andar às vezes com a cabeça, alguns monstros só dele se mover, encostar em você, ele te dá o empurrão, né? Que pode te interromper. Porque esse corte de avanço, ele também vai prevenir isso por conta da habilidade sem recuo, tá? Vamos trocar aqui. A gente tem um corte deslizante. Corte deslizante você pode utilizar também com a arma desembainhada, é só se aproximar e apertar triângulo. Já com a arma desembainhada, você aperta triângulo e bolinha. A vantagem dele é que se você acertar o primeiro hit, você vai dar esse golpe com salto e pode puxar aí os combos que vem logo depois que a gente vai explicar mais à frente no vídeo, ok? Então, um tem a vantagem de te dar a habilidade sem recuo, né? Evitar empurrões e tudo mais. E alguns monstros aí, o que te ajuda a manter o seu combo. O outro te dá essa opção de puxar combos aéreos, tá? Basicamente é isso. Quando se fala em speedrun, o pessoal usa mais o corte de avanço, ok? Vamos para a próxima. A próxima habilidade é o combo golpe severo. Deixa eu mostrar na prática. A gente tem alguns movimentos básicos, né, amigos? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o triângulo. Três vezes ele vai fazer esse combo de espada e escudo, tá? Se você apertar a bolinha três vezes, ele faz esse corte ascendente giratório. Faz o corte lateral primeiro. E se você apertar para frente e apertar a bolinha, ó, ele vai dar um ataque com o escudo, tá? Você tem que apertar o L3 para frente. Então, mais uma vez, se você executar isso três vezes, ele vai usar um golpe severo. Aqui é o golpe mais forte com o escudo. Esse movimento aqui é bom, mas para você causar o dano de nocaute, né? Esse dano vai se acumulando. Quando chega num certo limiar, o monstro cai e você ganha uma janela de tempo para conseguir combar, né? É a vantagem do dano de impacto causado pelo escudo. Só que você tem uma alternativa aqui. Que é a outra habilidade de troca. Quando o seu foco é um dano elemental, um dano de status. Já que o dano de impacto não causa isso, né? Se você quer um dano elemental, um dano de status, vai ser mais focado na espada. Então, se você executar o mesmo movimento, apertando para frente e bolinha três vezes, ó. Ele dá uma estocada agora em um corte de broca, tá? A diferença basicamente é essa. Ao invés de você causar aquele dano de impacto que vai causando, acumulando, né? É... A possibilidade de você nocautear o monstro. Principalmente na cabeça dele aqui. Você vai acumulando status. Se você está com uma build de status. Ou você vai causando dano elemental, tá? Com esse corte de broca. Basicamente, essa é a diferença. E vai variar aí da build que você está utilizando. Na próxima habilidade, a gente tem o combo espada e escudo. Deixa eu mostrar aqui. Então, se você está com o hunter parado e apertar aqui o triângulo três vezes, você dá o combo espada e escudo. Tá vendo? Então, basicamente é isso. Depois eu vou mostrar a extensão desses combos. Então, nos dois primeiros golpes, ele utiliza a espada. No terceiro, ele usa a espada e o escudo. Tá? Então, ele dá um pouco de dano de nocaute. E ele dá, ao mesmo tempo, dano da lâmina, da espada, né? Que causa também dano elemental, que causa dano de status. E a outra opção é o combo de lâmina dupla. Que também é mais focado em elemento status, tá? Se você executar o mesmo combo... A gente deixa de ter aquele movimento com a espada escudo e foca somente na espada, tá? Então, basicamente, todo o dano que a gente está causando aqui é um dano com a lâmina. O que vai favorecer muito a utilização de elemento e status, certo? Daqui a pouco a gente vai mostrar a extensão desses combos. Eu mostrei que a gente poderia começar com o corte de avanço ou com o corte deslizante, mas a gente tem a opção também de começar com a guarda, tá? Então, você está aqui, ó. Você vai na direção e puxa direto a guarda com o R2. Por que isso? Deixa eu mostrar na prática. Se você está indo na direção do monstro, ele te ataca, você pode começar puxando a guarda. Então, você vai se defender. E na guarda, você tem a opção do backstab, ó. Que é andar pra trás. Mas, viu como eu evitei o dano? O backstab aqui, ele nos dá iframes, né? Frames de invulnerabilidade, ó. Se você usar isso no momento correto, você vai ganhar invulnerabilidade, né? E já consegui puxar um combo logo em seguida. Então, vai evitar alguns movimentos aí dos monstros. Como gritos, projéteis, enfim. Basicamente, é muito eficiente, então, começar com a guarda também, tá? Tudo que você precisa do bloqueio ativado. E você já consegue apertar pra trás com o L3 e o bolinha, tá? Pra executar esse movimento. Segurando na guarda, você tem duas opções. Se você solta, ó. Ele faz um corte energizado. Se você segurar muito tempo, tá vendo? Ele carrega. Ou você pode apertar triângulo e fazer um corte de avanço em seguida. E aí, tem a opção de puxar pro Perfect Rush também, que a gente vai mostrar. Ok? Pra puxar aqui o Perfect Rush, basicamente, a gente espera carregar. E aí, você vai ter que prestar atenção, né? Nos sinais visuais que ele vai te dar, tá? Vai piscar ali. Ou você pode prestar atenção no controle, que o controle vai tremer no momento que você tem que apertar, tá? A sequência é triângulo. Depois que você apertou pra trás, né? Triângulo. E aí, quando você der o golpe carregado, você tem a opção de apertar triângulo ou bolinha. Triângulo ou bolinha duas vezes. E aí, no terceiro tem que ser necessariamente triângulo, pra ele fazer um salto, tá? Então, vamos lá. Ó, puxou. Triângulo. Aqui. Espera carregar. De novo. Se você apertar a bolinha no terceiro, ele dá o ceifador giratório e não completa. Por isso que eu falei que no último tem que ser triângulo necessariamente, pra ele dar o golpe que sobe, tá? Então, vamos lá. Puxou. Triângulo. Bolinha. Bolinha. Triângulo. Esse é o mais importante. Bolinha, pra finalizar, que você dá o golpe em queda. Puxou pra trás. Triângulo. Triângulo ou bolinha. Triângulo ou bolinha. Triângulo. E bolinha pra descer com o golpe em queda, tá? Lembrando que o corte escalado, o movimento que você vai executar, ele tem que encostar no monstro pra que você consiga saltar, tá? Mais uma vez. Mais uma vez. Triângulo. Triângulo. Sempre observando ali o sinal visual que ele dá ou o próprio controle vai vibrar no momento que você precisa apertar, tá bom? Então, basicamente, você tem a opção de usar a estocada cravada apertando triângulo e bolinha, mas você vai causar mais dano elemental, tá? Mas acaba sendo mais útil você utilizar aquele movimento ali com o escudo, com a bolinha pra finalizar, porque principalmente se você tá na cabeça do monstro, dá um dano absurdo de KO, você pode nocautear ele, tá bom? Mais uma demonstração aqui, ó, do salto pra trás no momento certo. Você não tomou o tremor, tá? Do ataque, ó, puxou. Tá vendo aí a invulnerabilidade que esse andar pra trás tem, tá bom? Mostrar aqui a habilidade Moinho agora pra vocês. Essa habilidade é boa porque ela também nos protege. Ela é boa pra builds elementais, ó. Ela tem muitos iframes, tá vendo? A gente não caiu. Em teoria aqui, se a gente não utilizar, ó, vamos sofrer o tremor e vamos sofrer o dano. A gente ganha invulnerabilidade. Então, se você usar isso no momento que o monstro vai te acertar, no momento que ele vai gritar, que ele vai fazer alguma coisa que vai te causar dano, você vai conseguir invulnerabilidade, ainda vai causar dano e a vantagem é que ele volta rápido, recupera rápido o ward bug, tá? Próxima habilidade é o Metsu Shoryu Geki. Vamos lá. Ele é um contra-ataque muito bom, muito satisfatório e que provavelmente vai ser o que você mais vai utilizar desses aqui. Então, se você usa no momento correto, olha, olha isso. Você causa um dano de nocaute absurdo, né? Cada barulho desse que você ouve do escudo batendo, é você causando esse acúmulo de dano de nocaute no monstro, tá? O monstro vai gritar, olha, a gente faz um counter no grito dele, tá vendo? Se eu não usar, o que acontece comigo, olha? Fico estonado. Se eu usar no momento correto, eu consigo dar um counter nele e aproveitar essa janela pra bater. Então, isso aqui você pode utilizar como contra-ataque pra vários ataques aí que você for sofrer dano, tá? Se o monstro tá prestes a te jogar fogo, você usa isso, sepondo que fosse uma Hatchian, olha o dano de KO. Nocauteamos ele, tá? Então, Metsu Shoryu Geki... Ah, deixa eu ler aqui, é difícil. Esse aqui você tem que usar praticamente obrigatório, tá? Metsu Shoryu Geki. A última habilidade é o Olho Destruidor, tá? Basicamente, diferente do Metsu Shoryu Geki, sei lá como é que chama isso. Esse aqui, o que ele faz? Ele joga um Olho na sua Espada e Escudo. Durante 45 segundos, os golpes que você dá nos monstros tem mais chances de causar um flinch. O que é causar um flinch? É você impedir um ataque que o monstro estava prestes a fazer em você, tá? E aí você consegue deixar ele ali parado por alguns segundos, né? Pra que você consiga uma janela pra bater, tá bom? E basicamente a ideia é essa, é ser mais ofensivo. Só que, cara, tem uma opção tão boa como aquela de contra-ataque. Você pode contra-atacar rugido, pode contra-atacar vários outros movimentos e ainda causar bastante dano de nocaute. Eu acho bem pouco provável de utilizar aqui esse Olho Destruidor, tá? Lembrando que ele também tem a propriedade que acumula com quebra de parte. Então, se você equipar, quebra-parte na sua build, utilizar aqui o Olho Destruidor, você consegue acumular isso e facilita quebrar as partes dos monstros também, tá? Só que quando você coloca na balança, eu sou muito mais o Metsu Shoryugeki. É isso aí, tá bom? E agora a gente tem a Sombra Cadente e o Golpe com Escudo. A Sombra Cadente, basicamente, é um movimento. Você vai gastar aqui um Air Bug e você pode fazer um golpe aéreo, tá? A qualquer momento no meio da batalha. Então, você vai fazer uma abordagem mais aérea contra o monstro. Só que, se o monstro estiver prestes a te atacar, você pode tomar esse dano, tá? E aí você pode fazer outros combos que vão adivir desses movimentos aéreos que a gente vai explorar, ok? Basicamente, essa é a ideia desse movimento. Então, isso aqui é muito opcional, muito da forma que você vai escolher jogar. Para monstros voadores, por exemplo, como um Ratalos, pode ser uma ótima escolha, né? Você pular nele ali e causar alguns danos enquanto ele está voando. E tem o Golpe com Escudo, que é bem interessante. Deixa eu mostrar na prática. Se você usar corretamente, você se protege e ainda causa muito dano de impacto, tá? Tá vendo? E proteger contra esse projétil. Se você usar no tempo correto, você consegue evitar. Só que isso vai exigir bastante timing e treino, tá? Basicamente, é isso. Agora, vamos abordar um pouco mais os combos, tá? Então, a gente tem dois movimentos aqui. A gente tem corte ascendente, que ele é um movimento que pode ser utilizado para abertura de combo. Antes dos golpes básicos, tipo triângulo três vezes, por exemplo. Antes de fazer isso, você pode usar o R2 mais triângulo, tá? Para abertura do combo. E temos aqui também o... Ao fim de dois movimentos, por exemplo. Se você usa dois movimentos e usa triângulo e bolinha, você tem o corte giratório. O que é muito bom, porque ele permite que você mude a direção dos seus combos, tá? Então, triângulo e bolinha é um dos golpes mais importantes aqui no fim das contas. Para todos os combos que a gente vai fazer. Porque ele permite redirecionar e além de estender o nosso combo, tá? Beleza? Então, vamos lá. Primeiro combo, você não usa o L3. O L3 é com o Hunter em estado estacionário, tá? Você não vai apertar para frente. Então, R2 triângulo, bolinha três vezes, R2 triângulo, bolinha três vezes, R2 triângulo, bolinha três vezes. E vai fazendo isso, tá? Dá muito dano esse combo. Ok? E ele é ótimo para dano elemental, que é muito utilizado, né? Na espada e escudo. Beleza? Mas acaba consumindo bastante afiação, como vocês podem ver. Obviamente. Agora, o mesmo combo, só que apertando para frente no L3. A gente vai dar esses golpes com escudo. Ok? Então, abre com R2 triângulo. Três vezes bolinha. R2 triângulo. Três vezes bolinha. R2 triângulo. Três vezes bolinha. Você vê que está combando, porque ali não parou. Não mudou de linha. Tá vendo? Enquanto estiver na mesma linha, o combo, é porque está combando. Apesar desse último movimento ser mais demorado, é assim mesmo. Tá? Muito útil também. E você vai causando dano de nocaute no monstro. Tá? Esse golpe que a gente usou com escudo agora, se você mudar ele para o combo de corte de broca, vai executar aquele outro movimento que é mais focado no dano elemental. Tá? Então, tudo aquilo que a gente já explicou, você trocando aqui, basicamente o que vai mudar. O combo é o mesmo, só que vai usar mais a espada ao invés do escudo. Beleza? Outro combo que a gente vai usar é o R2 e triângulo para iniciar. Triângulo duas vezes, bolinha duas vezes e o triângulo e bolinha para finalizar e reiniciar o combo. Tá? Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí Importante você lembrar que sempre que você utilizar o triangle e bolinha, você pode mudar a direção, tá? Independente do combo que você está fazendo, usou você pode redirecionar um golpe. Então se o monstro se mover, lembre-se disso. Próximo combo é bolinha duas vezes, fechando com corte giratório, tá? Você pode usar ele tanto no modo normal, sem apertar pra frente, duas vezes bolinha e o corte giratório. Vou apertando pra frente que vai dar os golpes com o escudo. E fazer isso infinitamente vai causar muito dano, tá? Vai ser um combo muito útil aí durante a batalha. Lembrando, se você mudar aqui a habilidade, muda o combo também, tá? E por fim, meus amigos, a gente faz o combo aqui da lâmina dupla. Que é um combo com bolinha, bolinha, triângulo e ele é infinito, tá? Vai causar muito dano elemental, status. Você pode usar ele na versão com escudo ou sem escudo. Então, sem escudo é sem apertar o L3. Bolinha duas vezes. E bolinha duas vezes, depois triângulo. E com escudo. Certo? Sendo que você vai usar muito esse combo aqui, quando você tiver janela, pra fazer ele infinitamente, tá? Bolinha, bolinha. Criando ele bolinha. Sempre que você tiver uma janela, você vai causar muito dano elemental com esse combo, ok? Se você tiver uma janela menor, você pode bater três vezes e fechar com o ceifador giratório. Ou pode fazer a mesma coisa, também, fechando com o ceifador giratório. Basicamente, tá? E lembrando que... Você vai fazer rolamento sempre que precisar aqui com a espada e escudo, já que esse escudo é pequeno. Você não vai usar ele muito pra defesa, como outras armas aí, como o charge blade, como o gun lance, como a própria lança. Ok? Por fim, vou mostrar aqui o corte com o bloqueio, que você aperta o R2 e bolinha. É um guarde point, ó. Se você puxa isso no momento correto, você já cai no perfect rush, tá? Tá vendo? Se você apertar o triângulo logo em seguida, você já tá combando o perfect rush. Ó. Certo? Isso aqui é importante pra caramba também. Pode servir aí pra bloquear e já começar uma sequência de combo do perfect rush, dependendo aí da janela que você aproveitar do monstro, tá? Com isso eu cobri tudo de mais importante da espada e escudo, eu espero que vocês tenham gostado. Importantíssimo! Se você quer apoiar esse tipo de conteúdo, né, aqui do canal, esse tipo de conteúdo dá trabalho pra caramba. Se puder compartilha, ajuda demais com outros amigos aí. Não esquece de deixar a avaliação. Mas mais que isso, quer apoiar a continuidade desse conteúdo de Monster Hunter aqui no Brasil, que é um conteúdo super de nicho, trabalhoso de fazer. Considere se tornar um membro do canal, é super barato. Tem várias opções lá pra você apoiar a nossa criação de conteúdo, tá? Dá uma olhadinha. É muito importante, sempre que possível, fazer alguns sorteios também pra quem tá apoiando aí. É uma forma da gente ficar mais próximo. Também eu agradeço demais aos membros. E você tem outra opção que é o Valeu Demais, que é um joinha monetizado, que é uma forma de apoiar o criador de conteúdo também. Eu sempre deixo alguns links da Amazon de afiliado. Sempre que for comprar algo lá na Amazon, vem aqui no canal, vai na descrição dos vídeos, acessa a Amazon por um dos links, faça o seu login lá e compra qualquer produto que, naturalmente, eles vão saber que vocês foram indicados por mim. Isso já vai me ajudar demais também, tá bom? No mais, ativa aí o sininho pra não perder nenhum vídeo. Sempre que possível, deixa a avaliação, que ajuda muito. E deixa aí o comentário também, se esse vídeo te ajudou, se tiver alguma dúvida ainda, pode deixar que eu vou estar respondendo. Fechou? Então é isso. Eu vou ficando por aqui, então. Deixo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.